Música Quando canto é reza Todo toque é santo Toda estrela é guia Todo mar encanto Quando a lua passeia na pedra da sereia Toda fonte é sagrada Toda água é doce Toda alma é pura Toda aura é bela Quando a mão se perfuma Todo beijo é uma flor Todo coração tem um mistério Toda paixão tem um segredo Toda fé tem um dor Quando a sombra do mal se esconde Toda paz é filha de grande Toda força tem seu louvor Quando o olhar se ilumina O coração se inclina O amor abre a cortina E todo chão se empina Numa colina Sobre um lençol de alegria E lá de cima Quem abençoa É nosso Senhor do bom fim O canto é reza Todo toque é santo Toda estrela é guia Todo mar Canto Quando a lua passeia na pedra da sereia Toda fonte é sagrada Toda água é doce Toda alma é pura Toda aura é bela Toda mão se perfuma Toda mão se perfuma Todo beijo é um dor Todo coração tem um mistério Toda paixão tem um segredo Toda fé tem um andor Quando a sombra do mal se esconde Toda paz é filha de grande Toda força tem seu louvor Toda força tem seu louvor Quando o ar se ilumina O coração se inclina O amor abre a cortina E todo chão se empina Numa colina Sobre um lençol de alegria E lá de cima Quem abençoa É nosso Senhor do bom fim E lá de cima Quem abençoa É nosso Senhor do bom fim E lá de cima Quem abençoa É nosso Senhor É nosso Senhor do bom fim